Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula desse curso de simulação de escoamentos bidimensionais usando o REC RISE. Nessa videoaula nós vamos aprender como gerar um refinamento da malha para detalhar regiões de escoamentos mais específicas ou até mesmo para garantir a estabilidade do modelo. Mas antes de a gente começar essa videoaula, eu vou te pedir para se inscrever no nosso canal, para que vocês possam receber as novidades, receber as novidades sobre lives, novos cursos de REC RISE também, então é muito importante. Se vocês puderem se inscrever, agradeço demais. Vamos lá então? Bom, a gente tem então o nosso projeto, né? Eu vou partir exatamente da aula anterior. Quem não assistiu a aula anterior, vai lá no vídeo anterior e assiste a primeira videoaula do curso. E a gente chegou então na geração dessa malha. Eu defini uma malha de 200 por 200 e tem um ponto importante aqui. Quando a gente faz essa geração de malha, a gente visualizou que aqui no canal as células ficaram bem grosseiras, né? A gente, ó, dá para observar que as células são bem grandes, bem grosseiras. E a gente, para uma região de canal dessa, é muito importante que você detalhe mais o escoamento nessa região. Para a região da laguna, até a malha está bem satisfatória. Então, para cada célula computacional dessa, eu vou ter informações sobre o escoamento. Ou seja, as componentes de um vetor velocidade e também qual é o nível da água nessas células. Mas, para a região do canal, a gente viu que essa resolução não ficou tão boa. Até tem regiões aqui, ó, que ele coloca um pontinho vermelho e ele coloca aqui, ó, embaixo uma mensagem, ó. Erro de célula de área. Então, para eliminar esse efeito, a gente precisa detalhar mais a resolução dessas células, dessa área aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um refinamento computacional, um refinamento de áreas, dessas áreas aqui do canal. Para fazer esse refinamento é bem simples. Basta a gente vir aqui, ó, nesse Layer, que é Regiões de Refinamento, e a gente vai, então, colocar para a edição. Como já está no modo de edição, você vê que ele já ativou aqui, ele já coloca a barra de ferramentas de edição. E eu vou refinar essa área. Como é que eu refino essa área? As regiões de refinamento são polígonos, tá? Então, a gente pode colocar um, dois, três, quantos polígonos vocês quiserem para refinar diferentes áreas dentro do teu domínio computacional. Nesse caso aqui, eu vou definir um polígono que vai pegar toda essa parte do canal, beleza? Então, eu vou começar aqui a digitalizar essa parte interna do canal. Bom, como é que esse polígono é? Eu tenho que passar por dentro, tenho que passar por fora? Na verdade, o REC-RISE vai considerar exatamente a região de intersecção entre o polígono e o perímetro, né? Que você utilizou para definir o domínio computacional bidimensional. Então, não tem problema se você passar por dentro, por fora, ele vai pegar exatamente a intersecção. Então, não fiquem preocupados. Ah, eu tenho que passar por dentro do perímetro. Não fiquem preocupados com relação a isso. Então, é só ter o cuidado para que você realmente tenha a intersecção completa, né? Ou seja, todas as células do perímetro aqui, todas as células computacionais, elas se interceptem com essa região de refinamento. Então, eu já cheguei aqui ao final da embocadura, tá? Então, eu estou fazendo o polígono, agora eu vou voltar para o ponto que eu comecei a digitalizar. Então, eu vou voltando. Bem simples, bem rápido também. Você vê, ó, como é simples, né? Fazer uma região de refinamento. Beleza. Vou dar um... Mover aqui um pouco o cursor. Para mover o cursor é só apertar, segurar o scroll e mover. Isso é um atalho bem útil, ó. Segurei o scroll, movi e aí ele continua em modo de edição. Tá? Então, vamos digitalizando. Já chegando na parte final aqui, ó. Do canal. Estou chegando aqui na parte final. E finalizei aqui a minha região de refinamento. Vou chamar essa região aqui de refinamento. Ou melhor, vamos chamar de canal. Que é a região onde a gente vai refinar. E exatamente aqui nessa região, ó, que a gente vai, então, gerar um novo domínio computacional. Tá? Como é que a gente gera esse domínio computacional? Primeiro, a gente tem que fazer uma coisa bem importante. É definir o tamanho dessas células que você quer refinar. Lembra que a gente gerou a primeira malha com uma célula de tamanho de 200 por 200 metros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro abrir a tabela de atributos das áreas de refinamento. Então, OpenAttributeTable. E aqui, nessa tabela, você tem uma aba que é o Features, né? Que são as feições. E aqui, nessa feição, você vê que eu só criei uma feição, um polígono, né? Então, por isso, só tem uma linha. E aí, a gente pode dizer qual vai ser o tamanho dessa célula pra esse polígono. Se você tivesse mais de uma região de refinamento, iam aparecer mais linhas aqui. E aí, você poderia definir tamanhos diferentes pra cada região de refinamento. Nesse caso aqui, eu vou definir que o tamanho seja de 50 por 50. 50 por 50. Lembrando que a nossa malha geral é de 200 metros. E essa daqui, na área de refinamento, que é a área do canal, eu vou colocar como 50. Muito bem. Então, feito isso, eu posso já fechar. Já automaticamente ele pega. Só indo de novo pra vocês conferirem, né? Que a informação tá lá. 50 por 50. E agora, a gente vai refinar a região. Então, eu vou aqui em perímetro de novo, ó. Perímetro. Clica com o botão direito. Vocês vão escolher essa opção aqui, ó. Edit 2D Area Area Props, né? Editar propriedade de área bidimensional. E aí, ele vai voltar aquela janela do gerador de malhas. Então, aqui eu vou manter essas informações e forçar um cálculo novamente da malha. Então, por quê? Porque eu tenho essas novas áreas de refinamento. Então, eu vou forçar aqui pra ele recalcular essa malha. E clicar aqui também em gerar malha computacional com breaklines. Então, ele vai refazer tudo. Pronto, ele já refez. Vou fechar aqui. E agora, a gente vai ver o resultado, como é que ficou. Será que ele refinou mesmo lá naquela região? Então, eu vou dar um zoom aqui, ó. E vamos ver se ele refinou mesmo. Olha só que legal. Olha a transição. Como é que ele fez uma transição bem bacana aqui, ó. Entre uma malha de 200x200 e uma malha de 50x50. Você vê que o rec, ele já faz todo esse gerador de malha do rec. Do rec é muito bom mesmo, tá, pessoal? Muito bom. Você vê que não tem nenhuma célula mais com problema. Desapareceu aquela mensagem de erro de células computacionais. Porque o tomo era muito grande ou porque a célula não era ortogonal. Então, tem todo esse detalhe que precisa ser seguido. E que, no gerador de malhas, a gente consegue fazer isso com muita perfeição. Bom, espero que vocês tenham aprendido bem aqui como é que a gente cria as áreas de refinamento. Regiões de refinamento computacional para escoamento subdimensionais. E na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria os dados de geometria. Então, uma coisa é criar a geometria. E o próximo passo é criar os dados de geometria. Então, a gente precisa levar isso para dentro do rec agora. Importar para dentro do rec. E definir a rugosidade também para toda essa malha. Bom, então a gente fica por aqui. Na próxima aula, então, a gente continua com o curso. Um abraço. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.